Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras. Eu sou Edson Almeida e esse é o canal Experimentador do Sertão. Falando hoje aqui diretamente de Ribeira do Cobal, comunidade aqui da Tocaia, onde a gente veio fazer mais uma intervenção no SAF da nossa amiga Magda. E dessa vez estamos fazendo aí, dá pra ver ao fundo aí, já a área manejada. Estamos manejando aquele SAF mais antigo, se a iluminação tá ajudando, mas também tá caindo aí bastante chuva, uma chuva boa. E a gente manejando, plantando e Deus já abençoando aí com as chuvas que estão caindo. Eu vou passar pra vocês aí algumas imagens de algumas intervenções que a gente já fez aí na área onde da outra vez a gente veio iniciar um novo SAF. Então, vão acompanhando aí, já vá deixando aí o seu joinha, já vá se inscrevendo se ainda não é inscrito. Comente aí alguma coisa aí pra gente aí nos motive, nos interpele, nos questione. Acompanhe aí os vídeos, ao final eu retorno pra mostrar um pouquinho mais aí do nosso terceiro e último dia de atividades aqui no SAF, na região de Tocaia e Ribeira do Pombal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.